Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje eu quero te apresentar o meu projeto de vida. Essas aqui são as escolas profissionalizantes Ana Higman. Nós estamos formando uma rede de ensino que atua nas áreas da moda e da beleza, com uma inovadora proposta pedagógica e educacional que capacita pessoas a aprenderem uma profissão que proporcionará bons rendimentos e a sua independência financeira um recomeço de vida. Essa aqui é uma franquia com 4 negócios em 1, possibilitando rentabilidade líquida superior a 25% e faturamento de 1 milhão e 200 mil reais por ano. Venha conhecer mais sobre o nosso modelo de franquia e embarque comigo nessa jornada.